Fala galera, vídeo curtíssimo, pra mostrar pra vocês uma coisa que eu esqueci no último vídeo aí que eu falei do instalando o SM e tudo mais O ESP que tava no meu MSX-SM, ele já tava com a minha rede configurada E então aí eu acabei não mostrando pra vocês como é que configura a rede, né? Mostrei ali como instalar o pacotinho e tal, né? Só que faltou, aí o que vai acontecer, né? Você vai ver aqui que vai dar o timeout, não conectado, né? E aí a aplicação vai falar, ah, deu um erro aí, porque a conexão não tá, né? Mas, é bem simples Tem um aplicativozinho, que é o CFG8266 E aí esse aplicativo tem algumas coisinhas aí, né? E aí o que interessa pra vocês aqui nesse caso é o barra S To Scan Networks, ou seja, pra procurar as redes E permitir você conectar Então lá estou eu Ele me listou as listas aqui, as redes que ele está vendo Há um limite de 10, né? Então ele vai mostrar as 10 primeiras E aí nesse caso vou conectar nessa aqui, na A2 A senha Então isso é outra coisa O aplicativo vai mostrar a senha E aí ele configurou E aí ele configurou no... Já configurou automático, conectou E aí você pode desligar e ligar o seu MSX SM E ele vai sempre conectar nessa rede, sempre que ela estiver disponível Se você quiser configurar uma outra Procedimento é o mesmo Aí você vai lá no CFG8266 E manda a bala Então aí agora, ó Então ele está lá Conectou, já pegou o IP Já pegou o... O tempo da rede e tudo mais, né? Data, hora Então é isso aí, galera Vídeo curtíssimo Só pra mostrar a única coisinha que ficou faltando Valeu, abraços!